Temos aqui os gráficos de duas funções. Temos o gráfico de y igual a f de x e temos o gráfico de y igual a g de x. E o que eu quero fazer neste vídeo é calcular g de f de... Deixa-me fazer o f de outra cor. f de menos 5. Então, g de f de menos 5. E às vezes pode parecer um pouco assustador quando vemos estas funções compostas. Portanto, queremos calcular g de f de menos 5. O que é que isto tudo significa? Nós apenas temos que nos lembrar o que é, no fundo, uma função. Se aplicarmos uma função a um objeto, ela devolve-nos uma imagem. Então, o que realmente vamos fazer é... Temos a função f. Temos a função f. E vamos introduzir menos 5 nessa função. Vamos usar menos 5 como objeto e vamos obter a imagem f de menos 5. Vamos obter f de menos 5 à saída. E o que é que isso representa? Bem, isto vai ser o objeto na nossa função g. Vai ser a entrada na função g. E a saída será g de f de menos 5. g de f de menos 5. Vamos, então, resolver passo a passo. A primeira coisa que queremos descobrir é qual é o valor da função f quando x é igual a menos 5. Quanto é o f de menos 5? Bem, só temos que ver quando x é igual a menos 5. Quando x é igual a menos 5. Deixa-me ver se consigo traçar uma linha reta. Então, quando x é igual a menos 5, a função está exatamente aqui. e podemos ver que f de menos 5 é igual a menos 2. Portanto, f de menos 5 é menos 2. E agora podemos pensar nisto aqui. Em vez de dizermos g de f de menos 5, podíamos dizer... Bem, f de menos 5 é simplesmente menos 2. Menos 2. Então, isto vai ser equivalente a g de menos 2. g de menos 2. Se introduzirmos menos 2 na função g, vamos obter g de menos 2. Então, estamos a pegar na imagem obtida na função f e a utilizar esse valor como objeto na função g. Agora, quando x é igual a menos 2, quanto vale a função g? E podemos ver que quando x é igual a menos 2, o gráfico da função g está neste ponto. e g de menos 2 é 1. Portanto, isto vai ser igual a 1. g de f de menos 5 parece realmente complicado, mas fomos capazes de descobrir que é apenas 1, porque introduzimos menos 5 em f e obtivemos menos 2. E depois introduzimos menos 2 em g e obtivemos como imagem 1. E acabamos. E acabamos.